Eles que já foram dupla in the Book of Mormon Léo Bahia e Hugo Kert Bom dia, Niterói Ser gordinho hoje em dia dói Um ursinho na solidão Ter tanquinho é obrigação Bom dia, Niterói Mas eu não vou me entristecer Eu sou um gatinho, pode crer Ainda vou ter meu boy O mundo é dos gays Pois assim foi decidido Mas se ele ao lado A nossa vida é sem sentido Preciso que você entenda logo Por favor Sou seu homem, pertenço a você A metade que você não vê Dois é bom, baby Dois é melhor Eu escuto os sinos Ouço repicar Louco de paixão Eu tremo de emoção E só porque ele tocou-me Meu corpo estremeceu Esbarrou-me E algo se acendeu E sorriu-me Eu quase desmaiei Um só olhar e já me entreguei Ele chocou-se Seu corpo contra o meu Esfregou-se E algo aconteceu Invadiu-me A certeza desse amor Vou atrás dele Se preciso for Eu escuto-se Atordoado Eu escuto-se Não vejo nada Corpos como eu Não ficam com galã Esperem pra ver o dia de amanhã Pois Eu escuto-se Mamãe tá chorando Eu escuto-se Papai entregando O filho no altar Ele já não esperava desencalhar Ouçam Eu escuto-se Eu escuto-se Eu escuto-se Eu sempre fui um cara Que pensava só em si Pra que olhar pra dentro Se o mundo inteiro Me sorriu Você foi quem me transformou No homem que eu sou Leozinho, eu te amo E foi isso que pensou Sem amor No mundo do cinema Sem magia Sem amor Como rock'n'roll Sem bateria Eu sou seu pra sempre, Léo Já não posso mais seguir Sem amor Sem amor Sem amor Não me testi De verdade Não me testi Não, não, não Vamos voltar Vou passar sem parar Meu coração só quer brindar Me encontrou em mim Ação para bater Não vamos parar Desde o princípio que a gente tem Deu E se mexer, se prometi O homem seria seu Por isso eu vejo O rebeldejo é o que me faz gritar Não vamos parar Deixar com o som, o som e bem no verão O tempo voa e não perdoa O que as novas não são O que eu trago e segurar E o que eu faço arrepender Não vamos parar Não vamos parar Não vamos parar Não vamos parar